Abra sua bíblia no salmo de número 109 Este é o terceiro salmo do livro 5 do Saltério E nesta noite eu quero pensar com você sobre coração aquecido Salmo de número 109 Leio na nova versão transformadora, a NVT Ao regente do coral, salmo de Davi Ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado Enquanto os perversos me caluniam E falam mentiras a meu respeito Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo Retribuem meu amor com acusações Mesmo enquanto oro por eles Pagam-me o mal ou pagam-me o bem com o mal E o amor com o ódio Verso 30 Eu porém Sempre darei graças ao Senhor Louvarei seu nome diante de todos Pois ele está junto aos necessitados Pronto para salvá-los dos que os condenam Essa é a palavra de Deus Alguém já caluniou você? Já mentiram a seu respeito? Já disseram palavras odiosas sobre a sua pessoa? No mundo em que vivemos É quase impossível Você não ter passado por essa experiência Dolorosíssima Aliás, cada dia mais Até crianças Cada vez mais cedo Passam pela dor de ter a reputação assassinada Afinal de contas Lamentavelmente nós estamos em plena cultura do ódio Do bullying Do cancelamento Sem o menor pudor Sem qualquer pena ou piedade Portanto Impossível alguém aqui nunca Ter sido de algum modo Caluniado Odiado Ou mal Falado Você já foi? Dói? Não dói? Dói muito Deixe-me ser mais específico Alguém já caluniou você por causa de sua fé? Alguém já Tentou causar Grande dano A sua reputação Por causa da sua lealdade a Cristo? Alguém já espalhou fofocas Venenosas sobre você Porque você é cristã Ou cristão? Você já recebeu o mal Como paga Pelo seu bem praticado? Você já foi tratado com ódio Por causa do seu amor? Jesus disse que Tais ataques São esperados Mateus capítulo 5 No verso 11 Jesus diz que Felizes são vocês Quando por minha causa Sofrerem Zombaria e perseguição Ele previu isto Felizes são vocês Talvez também Quando outros Mentindo Disserem Todo tipo de maldade A seu respeito Jesus disse que seria assim Talvez tenha sido um colega de trabalho Um colega da escola Um colega de faculdade Talvez um membro da família Filho Pai Mãe Pode até ter sido um suposto irmão Uma suposta irmã em Cristo Ou pode ter sido a imprensa Não importa Dói do mesmo jeito Independentemente de quem venha a calúnia É verdade que dói um pouco mais Quando a pessoa é próxima Ou quando você não estava lá para se defender Tudo que você pôde fazer Foi sofrer com a calúnia Isso dói Dói muito gente De uma forma ou de outra Todos Podemos nos identificar com esses ataques A gente já sabe Seja por experiência própria Ou por ver acontecer com os outros próximos de nós As pessoas irão nos rejeitar As pessoas procurarão nos prejudicar Especialmente quando não tiverem resposta Sobre o que cremos E como vivemos Será pior ainda quando nossa mensagem Quando a nossa maneira de viver Confrontarem Ainda que indiretamente Ou mesmo amorosamente As crenças e os comportamentos das pessoas Elas nos odiarão Elas nos atacarão E a maneira de essas pessoas Entre aspas Ofendidas Ou como estão preferindo dizer Nestes dias A maneira de essas pessoas Entre aspas Discriminadas Lidarem conosco Será nos atacando E tal assassinato de caráter Ou de reputação Sempre será doloroso Conte com isso Saiba disso Penso que Que é por doer tanto Esse tipo de pancada Que o amor de muitos Tem se esfriado Você não tem notado isso? A cada dia que passa Parece que o amor das pessoas Está mais frio Ou Inexistente Você já notou isso? Você já perguntou Por quê? Penso que é por doer tanto As pancadas Que levamos Por amar Aliás Foi o próprio Senhor Jesus Quem pintou A realidade dos corações Que vão se esfriando Na mesma proporção Em que a frieza Das pessoas Vai nos atingindo Ou seja Na medida em que a frieza Delas nos atinge Nosso amor esfria Leia o texto Leia Mateus 24 A partir do verso 9 Jesus diz Então vocês serão presos Perseguidos e mortos É isto que nos espera É isto que nos aguarda Vocês serão presos Perseguidos e mortos Por minha causa Serão odiados Em todo o mundo Muitos Se afastarão de mim E trairão E odiarão Uns aos outros Falsos profetas Surgirão em grande número E enganarão muitos O pecado aumentará E ouça E o amor de muitos Esfriará Mas Quem se mantiver Firme até o fim Será salvo As boas novas A respeito do reino Serão anunciadas Em todo o mundo Para que todas as nações As ouçam Então virá o fim Veja Em face deste cenário O chamado dos cristãos É para que não deixem Congelar o coração Esse é o seu chamado Crente Você não pode Deixar seu coração Congelar Você não pode Deixar seu amor Esfriar Ah meu povo Eu sei disso Se há algo Que tende a esfriar O coração da gente Sabe o que é? São os maus Tratos das pessoas Contra nós Principalmente em resposta Há tanto amor A tanto amor A elas Dispensado Em outras palavras Quanto mais amamos Tanto mais apanhamos E por amarmos Tanto Poderá ocorrer De De irmos Deixando o coração Esfriar E o amor Morrer Cuidado Crente Cuidado Porque Deixar de amar Jamais será Uma opção Para o cristão Amar Jamais será Uma opção Para o cristão Porque o amor É a prova De nossa salvação Tiago disse Que a fé Sem obras É morta Ou seja A fé sem amor É inexistente É sem vida Portanto Deixar de amar É dar provas De que nunca Se foi salvo Nunca se foi salva Por Jesus Cristo Ademais Disse-nos Jesus É da chama De amor No coração Aquecido Você prestou atenção No texto que a gente leu É da chama De amor No coração Aquecido Do crente Que a mensagem Do evangelho Será anunciada Em todo o mundo Para que todas as nações As ouçam Então virá o fim Não deixe esfriar O amor Crente O amor Comprova A sua salvação O amor Mantém você Na missão De fazer discípulos De edificar A igreja De servir Aos outros Como é devido Ao cristão Só quem luta Para conseguir amar Sabe o quanto É difícil Permanecer Amando Amor É algo Que se cultiva Você sabia disso? Amor É algo Que se cultiva E só quem Luta Para cultivar O amor Sabe o quanto É difícil Permanecer Amando Você vai Você vai Conhecendo As pessoas Você vai Se decepcionando Com elas Você apanha Delas Você não gosta Do que ouve Você não gosta Do que vê E a sua Tentação Natural Seja por sua Justiça própria Ou por Autodefesa Não sei A sua tentação Natural É se blindar Deixando De amar Só quem Luta Para conseguir Amar Sabe o quanto É difícil Permanecer Amando Mais difícil Ainda É quando A pessoa Não ajuda Você a Amá-la Tem gente Assim Sinceramente Algumas Pessoas São muito Muito difíceis De serem Amadas Muito Gente Algumas Pessoas São difíceis De serem Amadas E sabe O que é pior Essas Pessoas Não se Dão Conta De que Elas São Dificílimas De serem Amadas Elas Não se Dão Conta Ou Se Dão Não Se Importam Eu Já Vivi o Bastante Para Perceber Isso Quanto Mais Difíceis De serem Amadas Tanto Mais Essas Pessoas Se Acham Se Ufanam Se Orgulham Todo Mundo Está Errado Só Ela É Certa Ela É Vítima De Tudo É Difícil Amar Gente Assim Não é Verdade Gente Mas A gente Tem Que Amá-las Mesmo Que Elas Dificultem O Nosso Trabalho De Amar Nós Temos De Amá-las Mas Como Pastor Talvez Hoje A noite Você Tem Alguns Casos Assim Na sua Vida Você Sabe Que Tem De Amar Mas Seu Amor Pela Pessoa Já Esfriou Porque A pessoa É Difícil Demais De Ser Amada Como É Que Você Pode Amá-la A Palavra De Deus Pelo Poder Do Espírito Te Ensina A Amar E Te Mantém Amando O Salmo 109 É Um Dos Mais Especiais Neste Tópico Amar Pessoas Difíceis Amar Pessoas Impossíveis De Serem Amadas Amar Quem Nos Persegue Amar Quem Assassina A Nossa Reputação Amar Quem Te Come Na Mesa Do Almoço Quando Você Não Está Lá Presente Amar Quem Tanto Te Causou Dano Enquanto Você Mais Amava Essa Pessoa Mais Dano Ela Te Fazia O Salmo 109 É Um Salmo Ouça Uma Palavra Difícil Mais Simples De Ser Entendida Vamos Lá O Salmo 109 É Um Salmo Imprecatório Imprecação Palavra feia Esquisita Imprecação Não é rogar Pragas Imprecação Não é rogar Maldição Imprecação É rogar Que a justiça De Deus Seja Exercida Agora ouça Na mesma Proporção Da maldade Ou do pecado Cometido Justiça Permita-me dizer O seguinte Para tentar Explicar O sentido Da palavra Imprecação Preste atenção O que a Dosimetria É em direito A imprecação É em salmos O que a dosimetria É em direito A imprecação É em salmos A dosimetria Consiste Em fazer A dosagem Da pena Adequada Ao infrator E a sua Participação No delito Ou seja A dosimetria É tomar O cuidado De que a pena Seja Na dose Certa Do delito Cometido Isso é justiça A imprecação Também É rogar A dosagem Da pena Adequada Ao pecador E a sua Participação No pecado É justiça Que se roga A Deus Imprecação Portanto Não é rogar Pragas Não é rogar Maldição É rogar Justiça E o salmo 109 Te ensina Que se você Tem um Deus A quem rogar Justiça Você terá Condições De amar Quem te Injustiça Isso é lindo Os salmos Imprecatórios Eles tem muito A nos ensinar Sobre Deus Justiça Ímpios Maldade Dos homens Salvação Oração E sobretudo Salmos Imprecatórios Nos ensinam Como amar Principalmente Precisamente Por haver Salmos Imprecatórios Principalmente Por haver A possibilidade De se levar Nossos inimigos A justiça De Deus É que nós Seremos capazes De amar Até mesmo Os que nos Perseguem Como é devido Ao cristão Gente Entenda Isso Porque existe A possibilidade De você Levar Seus Algozes A Deus Seus Perseguidores A justiça De Deus É que você Será capaz De amar Até mesmo Os que te Perseguem Como é devido A você Outra coisa Emprecar A justiça Divina Ou rogar Ou rogar A justiça Divina Não é de modo Algum Faltar Com o amor Pelo contrário A justiça De Deus É a revelação Do amor De Deus Leia Os marciãos Contemporâneos Escolhem Escolhem na bíblia Aqueles textos Que eles Mesmos Julgam Ser os mais Adequados Para definir Jesus E Deus É uma blasfêmia Mas o novo testamento Trata Traz Imprecações Por exemplo Apocalipse 6 Apocalipse até onde eu sei Está no No novo testamento Não é isso? Ah tá Então vamos lá Apocalipse 6 9 Quando o cordeiro Abriu o quinto selo Vi Debaixo do altar As almas De todos Que haviam sido Mortos Por causa Da palavra de Deus E por seu testemunho Fiel E essas almas Clamavam ao Senhor Em alta voz No céu No céu Essas almas Clamavam e diziam Ó soberano Senhor Santo e verdadeiro Quanto tempo Passará Até que julgues Os habitantes da terra E vingues Nosso sangue Isso é imprecação Isso é rogo Por justiça A manifestação Da justiça De Deus É prova Do seu amor Portanto Se pra você Tem sido difícil Amar Amar principalmente Quem paga Com ódio O seu amor Se é difícil Se é difícil Se é difícil pra você Amar quem paga Com o mal O seu bem Se é difícil Pra você Manter o coração Aquecido Com o amor Cristão Talvez você Esteja precisando Conhecer E aprender A mensagem Deste salmo Imprecatório De Davi O salmo 109 Quando esse salmo Foi escrito Veja Se houve alguma Ocasião histórica Específica Para a composição Deste salmo Não se sabe ao certo Qual foi Alguns encontram A origem Deste salmo Nas perseguições De Saul Quando Saul Perseguia Davi Instigado Por Doeg Doeg Foi o Edomita Chefe dos pastores De Saul Doeg Incitou Saul A perseguir Davi Alguns dizem Este salmo Parece Falar Deste período Da história De Davi Outros Acham Que Que tem Uma referência Especial A rebelião De Absalão Filho De Davi Absalão Houve um tempo Que foi apoiado Por Aitofel Aitofel Foi o Conselheiro Íntimo De Davi Que trai Davi Se junta A Absalão E aconselha Absalão Contra o próprio pai O conselheiro Íntimo Do rei Juntando-se Com o Filho Do rei Para matar Para o rei Pode ter sido Esta ocasião Qualquer uma Das Das ocasiões Poderia ser Apropriada Para a composição Do salmo 109 Agora Interessante É porque este salmo De Davi Da época De Davi Está no livro 5 Do saltério Que contém Que contém Uma coletânea De salmos Que é para ser Cantada Pelo povo Levando em conta A libertação Do cativeiro Babilônico Para ser Cantado No período Pós-exílio Babilônico É que torna Tudo isso Ainda mais Interessante Veja Quando os Israelitas Regressaram Do cativeiro Da Babilônia Por volta De 538 Antes de Cristo Você se recorda De que O que não faltou Para eles Foram adversários Obstáculos Na tentativa Deles De reconstruírem A própria vida Pessoal Deles E a comunidade De fé Deles Em Jerusalém Se você ler Por exemplo O livro De Neemias Você vai descobrir Lendo os capítulos 2, 4 6 De Neemias Que houve Dois sujeitos Dificílimos De serem amados Sambalate E Tobias Traíras Inimigos Do povo de Deus E da obra de Deus E Sambalate E Tobias Foram apenas Dois Dos tantos Que amaldiçoaram O povo de Deus No recomeço Deles Então este povo Precisava Ter uma oração Um salmo Imprecatório Para chamar De seu Neste momento De luta Pela reconstrução Da vida E da nação Enquanto Ímpios Os amaldiçoavam Os amaldiçoavam Os perseguiam Caluniavam Contra eles Usando De tramóias Políticas De influência Política De sofisma Político Porque foi tudo O que Sambalate E o que Sambalate E Tobias Fizeram E os outros Tantos O que que Manteve Esse povo De Israel Com o coração Aquecido Foram os profetas Pregando Para eles Foram os sacerdotes Ensinando Junto a eles Foram os poetas Da nação Que compuseram E entoaram Os hinos Para este povo Cantar E aí você abre O livro 5 Do Saltério E o primeiro Salmo 107 Trata do leal Amor de Deus O Salmo 108 Trata da fé Inabalável Nesse amor Leal de Deus E o 109 Trata do tipo De oração Que se deve fazer O tipo de fé Que se deve nutrir Para você conseguir Continuar Amando Quem te persegue Antes de caminharmos Pelo Salmo E nos determos Com alguns detalhes Nas imprecações De Davi Porque você vai ficar Assustado Num primeiro momento São palavras Muito duras É muito importante Destacar Que Davi Que compôs Este Salmo Ele não era Ele mesmo Um homem Vingativo Preste atenção Ele era O rei de Israel E portanto Jamais Precisaria Ter se submetido A tanta humilhação Que tantas vezes Lhe eram Impostas Por seus adversários Entretanto Com o coração Com o coração Aquecido Davi Jamais Agiu Por ódio Jamais Qualquer um de nós Por muito menos Talvez Tivesse feito Estrago Muito maior Davi Jamais Agiu Por ódio Davi Jamais Agiu Por vingança Davi Agia Com confiança Na justiça De Deus Por exemplo Saúl O perseguia Covardemente Doentiamente E na primeira ocasião Em que Davi Teve a chance De com sua Própria espada Cortar a cabeça De Saúl Com vingança E chamar isso De justiça Ele não fez isso A situação É muito triste É muito lamentável É 1 Samuel 24 De 1 a 7 Davi E alguns Dos seus homens Escondidos No fundo De uma caverna Como bichos Como animais Porque Saúl Queria matá-los Deu uma dor De barriga Em Saúl Ele foi fazer cocô Na caverna Literalmente É isso A Bíblia Põe umas palavras bonitas Aliviar o ventre O que é isso Fazer cocô Foi fazer cocô Saúl abaixa Não vou fazer isso aqui É muito esquisito Saúl abaixa Davi está lá no fundo É triste Bumbum virado Para Davi Davi com a espada Na mão E que jeito De morrer Meu povo Que jeito De morrer Que coisa esquisita Mas olha O que a Bíblia diz Olha como é Que Davi Se comportou Verso 5 1 Samuel 24 Sua consciência Porém De Davi Começou a perturbá-lo Por ele Ter cortado A borda Do manto De Saúl E ele cortou A borda Do manto Para depois Mostrar e dizer Olha eu tive você Na mão E não me vinguei A prova é que aqui Eu cortei um pedaço Do seu manto Você nem viu Mas só de ter feito isso A consciência dele Pesou E por isso Verso 6 Ele disse aos seus homens Olha só Esse homem não era vingativo Que o Senhor Me livre De fazer tal coisa A meu Senhor Saúl O ungido do Senhor E atacar aquele Que o Senhor Ungiu Como rei Assim Davi Conteve Seus homens E não deixou Que matassem Saúl Isso não é vingativo Segunda vez 1 Samuel 26 Do verso 5 ao 11 Davi vai ao acampamento De Saúl Para ver o que se passava Por lá Saúl Abner Filho de Ner Comandante do exército Dormiam Dentro de um Círculo Formado Por seus guerreiros Davi Saúl Saúl melhor Dormindo lá no meio Do círculo O paredão De homens E de soldados Protegendo Saúl Todo mundo dormindo Exausto Davi consegue Penetrar o círculo E chegar de novo Lá do lado E olha o que o homem De Davi Diz pra ele No verso 8 Abizai Disse a Davi Certamente Desta vez Deus entregou O inimigo Em suas mãos Agora Davi Deixe-me Cravá-lo Na terra Como um só golpe Da lança Eu não precisarei Dar outro golpe Um só E eu mato Saúl Não é possível Davi É a segunda vez Que Deus Te entrega Saúl De mão beijada A resposta de Davi Ele não era um homem Vingativo Verso 9 Não o mate Diz Davi Não o mate Ninguém será Considerado Inocente Se atacar O ungido Do Senhor Por certo O Senhor Mesmo Ferirá Saúl Algum dia E se Deus Não ferir Saúl Que ele Morra de velhice Ou que ele Morra na batalha Que o Senhor Me livre De matar O homem Que ele Ungiu Mas nós Vamos pegar A lança E o jarro De água Que estão Perto de sua Cabeça E depois Vamos embora Só para dizer Saúl Saúl Eu tive você De novo Nas mãos E não Me vinguei Quando O rei Humilhado Humilhado Alguma coisa Davi O abisai De novo Incitando Davi A violência A vingança Cuidado Homens Com o tipo De homem Que você Tem como Conselheiro Abisai Todos Os servos Diz assim O capítulo 16 De segunda Samuel Segunda Samuel 16 Verso 11 Então Davi Disse a abisai A todos Os seus servos Meu próprio Filho Procura Me matar Não terei Este parente De Saúl Ainda mais Motivos Ou não teria Este parente De Saúl Ainda mais motivos Para fazer o mesmo Deixem no impaz Que ele me amaldiçoe Pois foi o Senhor Que o mandou Talvez o Senhor Veja que tenho sido Injustiçado E me abençoe Por causa Dessas maldições De hoje Assim Davi E seus homens Prosseguiram em seu caminho Cimei O seguia Pela encosta De um monte próximo Amaldiçoando Davi E atirando pedras E terra Contra ele Davi não era Vingativo Depois Absalão morre O filho de Davi Morre E Cimei Põe o rabinho No meio das pernas E vem fazer as pazes Com Davi Segundo Samuel 19 E de novo O tal de Abizai Filho de Zeruia Segundo Samuel 19 Verso 21 Diz Cimei Davi Cimei Deve ser morto Pois amaldiçoou o rei Ungido do Senhor Davi responde No verso 22 Quem pediu A sua opinião Filho de Zeruia Quem pediu A opinião De vocês Disse Davi Porque agem Como se fossem Meus inimigos Hoje não é um dia De execução Pois hoje Voltei Para ser rei Em Israel Então Virando-se Para Cimei O que você diria Para esse homem Que te xingou De Só não te chamou De santo E você tem Todo o poder Nas mãos Para eliminar Esse homem O que você diria Para ele Olhando nos olhos dele Davi Olha nos olhos dele E promete A Cimei Abre aspas Sua vida Será Poupada Davi 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 Também Não agiu Com vingança Em relação A Joabe Um dos guerreiros O guerreiro Mais próximo De Davi Eu leio As histórias De Davi Fico preocupado Porque uma das coisas Mais difíceis É você Liderar Você tem pessoas Sob sua liderança E você diz Para elas Fazerem uma coisa Elas fazem outra Joabe É um exemplo Claro Do problema Que é Alguém bem intencionado não fazer o que as ordens expressas diziam para fazer Joab colocou Davi em situação horrível depois você lê a história e Davi não se vingou e Davi deixou antes de morrer entretanto 1 Reis capítulo 2, antes de morrer Salomão já é o rei Davi chama Salomão e conta a história desses homens que ele Davi poupou a vida e diz, Salomão agora você se encarregue de fazer a justiça eu não executei justiça encarregue-se você de fazer a justiça com relação por exemplo a Cimei meu povo a história é interessante, como é que foi possível para Davi manter um coração assim livre do ódio e da vingança pessoal, como? jovem que era poderoso que era humilhado tanto que foi injustamente Davi durante muito tempo serviu de rivotril sublingual para Saúl Saúl entrava em pane Davi tocava a harpa e acalmava o rei quantas vezes ele provavelmente comovido teve de perguntar Saúl, o que eu fiz contra você? só lhe faço bem só lhe amo só lhe honro e ele nunca vingou e ele chorou e chorou muito quando Saúl morreu como é que foi possível como é que você pode manter um coração assim livre do ódio e da vingança pessoal como foi que Davi conseguiu nutrir o coração dele aquecido pronto para amar como é que você ama aquele membro da família ele é difícil de ser amado porque tem uns que são assim gente difícil com todos os adjetivos que a palavra difícil carrega com ela como é que você faz o segredo está aqui e eu quero caminhar neste salmo com você agora salmo 109 e eu quero dividir em quatro partes ou cinco partes este salmo cinco partes do verso 1 ao 5 você tem a oração de Davi do 6 ao 20 você tem a imprecação de Davi o rogo de Davi por justiça e é aqui que se você não conhecer a Bíblia você vai ler e vai dizer está vendo o Deus do Antigo Testamento é mau é vingativo o salmo 109 é subcristão e inventa um monte de coisa blasfemando a oração de Davi a imprecação de Davi a comoção de Davi do 21 ao 25 a petição de Davi do 26 ao 29 e a adoração de Davi do 30 ao 31 vejamos quais são as lições que o Senhor tem aqui para nós ensinando você e a mim a manter o coração aquecido amando os saús os cimeis os joabes os absalãos revoltosos contra nós a oração de Davi em primeiro lugar verso 1 a primeira lição é que em tempos de terrível estresse Davi correu para o refúgio da oração é um jargão entre nós mas é mais jargão do que prática Davi correu para o refúgio da oração olha o que diz o verso 1 ó Deus a quem eu louvo não permaneças calado enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito esse era o quadro dele poderia ter sido cimei poderia ter sido saúl poderia ter sido absalão qualquer que fosse o inimigo eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo o que é pior Deus retribuem meu amor com acusações mesmo enquanto oro por eles ore por eles refugie-se na oração pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio a primeira lição em tempos de terrível estresse Davi correu para o refúgio da oração agora deixe-me olhar para este trecho do outro lado da mesa você há de tomar cuidado para você nunca ser dos que caluniam você não conhece a história toda você não conhece os dois lados jamais seja daqueles que caluniam que falam mentiras que atacam sem motivo que pagam o bem com o mal o amor com o ódio cuidado crente é muito fácil você por ter mais simpatia pela pessoa que você está ouvindo é muito fácil você caluniar junto com quem te traz a história cuidado o crente há de ser a pessoa mais justa sobre a face da terra e há casos em que se você sabe que não deve emitir qualquer opinião a melhor coisa é calar-se a oração a oração de davi em tempos de terrível estresse davi correu para o refúgio da oração segundo lugar a imprecação de davi versos de 6 a 20 a segunda lição é que não é errado sentir raiva da transgressão se você deixar o senhor agir se você deixar a justiça com deus imprecação eu repito não são rogos de pragas ou rogo de maldição são clamores por justiça e o que é importante aqui está o pulo do gato nada do que será imprecado aqui nada do que será rogado aqui é fruto do capricho e da vingança de davi e eu já te mostrei isso com a própria vida dele ele não era vingativo o que nós vamos ler aqui por mais duras que sejam as palavras é o tipo de maldição que está reservada para todos quantos não estão em aliança com deus todos e eu vou te mostrar na sequência alguns textos bíblicos do próprio antigo testamento mostrando o contraste entre o que é a maldição de deus que já pesa sobre quem não está em aliança com deus portanto o que davi roga aqui nada mais é do que o que já pesa sobre o ímpio que não está em aliança com deus davi está dizendo deus faça justiça e é interessante porque se você é uma pessoa levada pelo espírito de deus e ora por justiça nestes termos no final você vai dizer ó deus misericórdia porque ou senhor salva esse indivíduo ou olha o que lhe aguarda vamos ao texto a imprecação no verso 6 que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento o acusador a palavra hebraica é satã adversário que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento quando julgarem sua causa que o declarem culpado considerem pecado suas orações que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto do seu trabalho que ninguém o trate com bondade nem tenha compaixão de seus órfãos que todos os seus descendentes morram que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte que o senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados e os pecados de sua mãe jamais sejam apagados que o senhor se lembre sempre de sua culpa que seu nome seja de todo esquecido cruz credo pastor se isso aqui não é praga o que é praga você deve estar pensando isso aqui não é praga se você conhece bem seu antigo testamento você conseguiu ler aqui exatamente o que se espera para o ímpio que não está em aliança com Deus eu vou te mostrar os textos daqui a pouquinho mas veja este que Davi leva a Deus e suplica por justiça ele não é santinho ele é culpado é o que Davi passa a dizer no verso 16 até o 20 Davi por que você roga tão enfaticamente a justiça de Deus sobre esse sujeito olha o verso 16 pois não quis ser bondoso com os outros foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado gostava de amaldiçoar agora ele próprio seja amaldiçoado não tinha prazer em abençoar agora ele não seja abençoado para ele amaldiçoar é como a roupa que ele veste como a água que bebe como os alimentos saborosos que come agora que suas maldições voltem para ele apeguem-se a seu corpo como roupas amarrem-se em torno dele como um cinto que essas maldições se tornem castigo do Senhor para meus acusadores para os que falam mal de mim de novo meu povo essas não são palavras de um homem amargo não são palavras de um homem mesquinho vingativo não são palavras de um homem que se auto justifica diante de Deus às custas dos pecados dos outros não são roubo por pragas o que são então deixa eu te dizer de forma muito simples são uma imagem do que o pecado merece é o que qualquer ímpio ou pecador merece é o completo oposto do que se tem garantido para o povo da aliança com Deus porque veja do verso 6 a 7 o que se nega a esse homem é um mediador justo e quem está em aliança com Deus tem um justo mediador no verso 8 o que se nega a esse homem é uma vida longa e os que andam com o Senhor vivem longamente no verso 9 ao 12 o que se nega a esse homem é pão pão para não ter que mendigar comida mas ele mendiga porque quem não está em aliança com Deus falta-lhe o pão posteridade ou descendência frutífera é o que se nega a ele no verso 13 perdão é o que se nega a ele nos versos 14 e 15 por exemplo deixe-me ler agora para vocês alguns textos mas você tem que ter como pano de fundo as imprecações para você perceber que o que Davi está pedindo é que aconteça com ele tudo o que de fato tem que acontecer com quem não está em aliança com Deus por exemplo Gênesis 12 verso 2 farei de você uma grande nação abençoarei e tornarei você famoso você será uma benção para outros abençoarei os que o abençoarem amaldiçoarei os que amaldiçoarem por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas é isso que tem quem está em aliança com Deus quem não está em aliança com Deus é maldito em êxodo 34 verso 6 e 7 o senhor passou diante de Moisés proclamando Javé o senhor o Deus de compaixão e misericórdia sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade cubro de amor mil gerações e perdoo o mal a rebeldia e o pecado contudo não absorvo o culpado trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração o que Davi está pedindo lá no salmo que todas as medidas cabíveis a quem não está em aliança com Deus previstas pela própria palavra de Deus caiam com justiça sobre os ímpios você se lembra de Davi desejar que ele não tenha o pão para comer leia o salmo 37 verso 23 a 26 salmo 37 23 o senhor dirige os passos do justo o senhor se agrada de quem anda em seu caminho ainda que tropece não cairá pois o senhor o segura pela mão agora olha que lindo fui jovem e agora sou velho ou seja longevidade quem está na aliança longevidade Davi diz que morra jovem mas nunca vi o justo ser abandonado nem seus filhos mendigarem o pão veja é isto que tem quem está em aliança com Deus quem não está em aliança com Deus o justo é generoso e empresta de boa vontade e seus filhos são uma bênção olha o salmo 128 e leve em conta tudo que Davi impreca sobre ou roga para a vida do ímpio ele está dizendo Deus que de fato aquilo que está reservado para quem não está em aliança com o senhor recaia sobre o ímpio olha o salmo 128 como é feliz aquele que teme o senhor e que anda em seus caminhos você desfrutará o fruto de seu trabalho será feliz e próspero sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa esta é a bênção do senhor para aquele que o teme que o senhor o abençoe desde cião que você veja a prosperidade de jerusalém enquanto viver que você viva para ver seus netos que israel tenha paz veja longevidade filhos abençoados mesa farta eram bênçãos da aliança e Davi está rogando que justiça seja feita Davi não está pedindo que pragas sejam derramadas sobre a cabeça de ninguém diante do exposto permita-me sugerir o seguinte ao ler a ladainha de imprecações que se despeja sobre os maus eu quero que você pense o seguinte você já pensou que sem a graça de Deus sem a misericórdia de Deus sem o amor de Deus por nós em Jesus Cristo e a obra de Cristo na cruz é isso que você merece e eu também mereço todas essas imprecações é o que merecemos por natureza saiba também do seguinte Jesus estava sob essa maldição lá na cruz a qual ele suportou do seu próprio pai e a suportou em nosso favor para que nós mesmos não tivéssemos de suportá-la de fato de todas as pessoas que habitarão na presença de Deus para sempre Jesus é quem mais saberá realmente o que é receber sobre si essas maldições Jesus Jesus tomou essas maldições sobre si mesmo para que você jamais precise sofrê-las portanto nessas palavras de maldição nós vemos o julgamento que é merecido pelos ímpios por todos quantos não estão em aliança com Deus pelo sangue de Jesus estas imprecações são para nós uma lembrança do que de fato todos nós merecemos por natureza e quando Davi as roga e quando Davi as suplica ele acaba por ser lembrado quão dura é a vida de quem não anda com Deus e é por isso que eu creio que no fundo quanto mais ele suplicava por justiça quanto mais ele sentia o peso do que é justiça mais ele conseguia ter amor por Saul por Simei por Absalão por seus inimigos preste atenção nisso crente este salmo não está na bíblia para você aprender a rogar pragas sobre os outros esse salmo está na bíblia para você entender o que é devido ao pecador e portanto sentir compaixão dele não buscar justiça com as próprias mãos ah meu povo que tristeza ver uma geração de crentes imprecando maldições e usando a palavra de Deus por outro lado uma geração de crentes descartando o que eles julgam ser duro e de fato é duro de engolir num primeiro momento se você lê esse salmo fora de contexto você fala uau mas eu acho que ficou claro não ficou Davi não está rogando praga Davi está pedindo justiça Davi está se lembrando que o pecador de fato merece o que ele próprio merecia se não fosse a graça de Deus porque Davi só foi o que foi e só virou o que virou porque a graça de Deus superabundou na vida dele ah Davi entregue a si mesmo era capaz de tomar a mulher dos outros e mandar matar o marido Davi sabia que ele também era digno merecedor dessas maldições nesta noite o que eu quero que você entenda é isto este texto está na bíblia para ensinar você pedir justiça não é errado sentir raiva da transgressão se você deixar o Senhor agir a mim pertence a vingança diz o Senhor você roga você ora você pede e na mesma medida você se lembra de quão difícil será para o pecador se ele não se arrepender se ele não crer em Cristo Jesus e isto amulece seu coração porque é impossível alguém que tenha o amor de Cristo no coração orando por justiça entendendo que de fato se vem com a justiça não amolecer o coração e não dizer misericórdia Senhor perdoa eles não sabem o que fazem terceiro a comoção de Davi versos 21 a 25 do Salmo 109 quem tem olhos para Deus acha cura para o coração ferido porque veja do verso 1 ao 5 Davi se coloca em oração diante de Deus e não na defensiva e não no contra-ataque se coloca em oração do verso 6 ao 20 ele clama pela justiça divina feito isso sabe o que você vai descobrir do 21 em diante Davi começa agora a tratar do coração dele ah Davi era um homem sensível por isso ele era um homem segundo o coração de Deus não é porque ele era perfeito é porque ele sabia tratar o coração diante de Deus e você tem que perceber a fluência do Salmo para você entender como é que você consegue tratar seu coração primeiro você vai a Deus em oração nada de defensiva nada de contra-ataque segundo você clama pela justiça divina porque se está nas mãos do justo juiz você agora descansa enquanto descansa você trata de suas próprias feridas olha o que Davi faz verso 21 quanto a mim veja depois de tudo que ele rogou quanto a mim o senhor soberano trata-me bem por causa do teu amor quanto a mim ó senhor soberano trata-me bem a ara ao meio da revista atualizada diz mas tu senhor Deus trata-me bem por causa do teu amor os homens me tratam mal a justiça de Deus os aguarda mas por causa do amor leal o leal amor de Deus eu posso descansar quanto a mim ó senhor soberano trata-me bem por causa do teu nome livra-me porque és fiel e bom pois sou pobre e necessitado e meu coração está ferido ele reconhece a ferida vou desaparecendo como a sombra ao entardecer sou lançado para longe como um gafanhoto de tanto jejuar meus joelhos estão fracos não passo de pele e osso sou motivo de zombaria em todo lugar quando me veem balançam a cabeça em desprezo Davi está aqui em comoção diante de Deus tratando o coração dele ele está dizendo eu não posso nada mas tu senhor Deus podes Davi começa a tratar o coração dele diante de Deus confiado na justiça de Deus confiado na soberania de Deus confiado no amor de Deus meu povo faz toda a diferença quando a gente aprende a falar assim com Deus e as vezes você não consegue falar assim com Deus e é por isso que você precisa de homens e mulheres de Deus com você para puxar sua língua com você e você conseguir dizer isto quem tem olhos para Deus acha cura para o coração ferido é isso que Davi está ensinando vai a Deus em oração clama pela justiça de Deus busca cura para a ferida em penúltimo lugar ele pede ele vai pedir do 26 ao 29 ensinando que quem tem olhos para Deus mantenha o coração aquecido para amar impressionante que por ter um Deus a quem orar pedindo por justiça pedindo por cura Davi conseguiu manter o coração aquecido para amar foi só por isso agora o segredo desse homem não é que ele não tinha problemas não é que ele não tinha inimigos não é que tudo ia bem para ele não é que ele era um homem santo impecável não o segredo dele é que ele tinha um Deus a quem orar e ele orava com fé e ele pedia justiça e ele descansava na justiça e ele buscava cura e por isso ele conseguia manter o coração aquecido para amar olha o que ele vai pedir no verso 26 ajuda-me Senhor meu Deus ajuda-me salva-me por causa do teu amor que eles reconheçam que isso vem de ti que tu mesmo o fizeste Senhor que importa se me amaldiçoarem que importa o que falam de mim tu me abençoarás quando me atacarem serão envergonhados mas eu teu servo continuarei a me alegrar oh meu povo esse é o coração aquecido não é aquecido porque as pessoas pararam de falar mal dele perceberam que importa se me amaldiçoarem tu me abençoarás ele diz quando me atacarem ele ainda conta com ataques eles serão envergonhados mas eu teu servo continuarei a me alegrar que meus acusadores sejam vestidos de humilhação que a vergonha os cubra como um manto gente quem tem olhos para Deus mantém o coração aquecido para amar agora olha como Davi adora no verso 26 quem tem olhos para Deus mantém o coração aquecido para adorar eu porém encontraste aos seus inimigos que se vestirão de humilhação que serão cobertos de vergonha não porque Davi deseje isso para eles mas porque no final das contas se eles não se arrependerem é isso que vai acontecer com eles eu porém sempre darei graças ao Senhor louvarei seu nome diante de todos pois ele está junto aos necessitados Deus se torna o advogado de justiça o defensor público dos oprimidos pois ele está junto aos necessitados gente nos antigos tribunais quem acusava ficava do lado direito do réu de onde ele apresentava o caso contra o réu Davi se declara vítima de falsas acusações e espera que um promotor seja colocado ao lado direito do seu inimigo verso 6 mas de repente a cena muda e Deus se coloca junto dele o necessitado para defendê-lo em Jesus Cristo Deus veio para advogar em favor das ovelhas do pai 1 João 2 diz meus filhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem se contudo alguém pecar temos um advogado que defende nossa causa diante do pai Jesus Cristo aquele que é justo ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados e não apenas dos nossos pecados mas dos pecados de todo mundo você não precisa defender sua honra sua reputação ninguém ninguém levantará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus mesmo quem os justifica Cristo se levanta em defesa das suas ovelhas ô meu povo como isso é importante nesta época de ódio de bullying de cancelamento de perseguição aprenda a orar aprenda a imprecar para você ser capaz de amar crente Cristo se levanta em defesa de suas ovelhas quando elas são acusadas deixe-me terminar com uma cena maravilhosa uma das mais lindas na bíblia olha o salmo o salmo termina dizendo ele está junto aos necessitados ele se coloca em pé ao lado dos necessitados pronto para salvá-los dos que os condenam certo? é assim que termina este salmo você se lembra quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão olha se Deus não cumpre o que diz Atos capítulo 7 verso 54 os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus Cristo em pé no lugar de honra à direita de Deus olhem disse Estevão vejo os céus abertos e o filho do homem em pé no lugar de honra à direita de Deus ou seja Estevão viu o Senhor Jesus Cristo junto a ele necessitado pronto para salvá-lo daqueles que o estavam condenando sabe o que esses homens fizeram? eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra Estevão arrastaram Estevão para fora da cidade começaram a apedrejá-lo seus acusadores tiraram os mantos os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo enquanto atiravam as pedras Estevão orou primeiro ele viu Jesus por ele e agora ele consegue orar assim Senhor Jesus recebe o meu Espírito então caiu de joelhos e gritou Senhor não os culpes por este pecado e com isso morreu entendeu entendeu crente entendeu porque salmos imprecatórios estão na Bíblia para você ser capaz de suplicar sim por justiça ao mesmo tempo que você amolece o coração aquece o coração e ama e ora como Estevão Senhor não os culpes por este pecado honestamente é esta atitude que você vê nos crentes contemporâneos seja de direita seja de esquerda você consegue ver um crente bolsonarista orando assim você consegue ver um crente petista orando assim que vergonha não é crente que vergonha que vergonha a igreja do Senhor Jesus Cristo ser incapaz de se comover com a cegueira dos pecadores que nos apedrejam e você só vai conseguir ser assim se você aprender a orar como salmista eu sim eu vivo indignado com o estado das coisas no Brasil sim quem não vive eu sou humano mas uma coisa eu tenho buscado dia e noite olhar para as escrituras e aprender a reagir com atitudes bíblicas Estevam manteve o coração aquecido para amar os algozes porque ele tinha um Deus justo a quem orar e um advogado que o defendia dos seus adversários a pergunta que eu te faço é você tem um advogado Cristo é o seu advogado então por que você teme as acusações dos ímpios você tem Deus a quem orar você tem Cristo como advogado e salvador da sua vida você confia na justiça de Deus tanto para condenar pecadores como para salvá-los porque se a resposta for sim você vai conseguir manter seu coração aquecido ou tem o dever de mantê-lo aquecido para continuar amando João Calvino comentando este salmo ele disse não há dano maior a ser infligido aos homens do que ferir sua reputação não há dano maior a ser infligido aos homens do que ferir sua reputação e é verdade então duas coisas para concluir primeira não seja dos que ferem reputações sabe a quem cabe esse trabalho? Satanás cabe a ele acusar ele é o acusador não cabe a crentes essa tarefa o mundo já está condenado certo? você acredita nisso? você acredita nisso crente? Jesus disse isso não seja dos que acusam os outros essa tarefa é de Satan o acusador e segundo lugar se você é o acusado refugie-se em Deus ore seja paciente porque você vai chegar à seguinte conclusão meu Deus o Senhor não fez nada com ele ainda já tem anos que eu oro emprego, emprego, emprego você já parou para pensar que Deus é longânimo? inclusive com quem te persegue e é por isso que ele é justo justiça é isto o sol se abre sobre justos e injustos a chuva cai sobre ambos isso é justiça mas no fim de tudo Deus pedirá contas e quem não for achado em Cristo Jesus a terríveis coisas os aguardam que o Senhor tenha misericórdia de você e abra seus olhos e aqueça seu coração e te ensine a amar oremos pai querido em nome de Jesus ensina-nos a amar abra os nossos olhos abra o nosso coração ensina-nos a ir para o Senhor em oração sem defesa própria sem contra-ataques como Davi ir em oração suplicar por justiça tratar o coração buscar aquecer o coração e saber te adorar apesar de tudo e de todos dá-nos um coração como de Estevão que aprendeu com seu próprio mestre Senhor que ainda sendo injustiçado apesar disso amou até o fim e suplicou por misericórdia ó Deus precisamos de uma igreja assim de crentes assim eu suplico eu te rogo pedindo que os cinco pães e dois peixinhos que eu entreguei aqui o Senhor multiplique e opere saciando nosso coração que a graça de Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje aqui e para sempre amém 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 Obrigado.